Música Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Por mais De ti A tua Presença É o meu sustento A tua Palavra Meu Alimento Preciso Ouvir A tua voz Dizendo Assim Vem Vem, filho amado Vem Em meus braços Descansa E Vem 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 Ao Meu Altar Ali Falarei Contigo Com 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 Meu amor Se envolverei Quero 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 Estar Em teus Olhos Tuas Feridas Sanarei Vem, filho amado Vem 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 Como Estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como Estás Aqui Olha Para Mim Desesperado Por mais Tentos Tentos A Tua Tua Presença É O meu sustento A Tua Palavra Meu Alimento Preciso Ouvir A Tua Voz Dizendo Assim Vem, filho amado Vem, em meus braços Descansa E Bem Seguro Te Conduzirei Ao Meu Altar Ali Falarei Contigo Com Meu Amor Te Encontrei Quero Olhar Em Teus Olhar Olhar Em Olhar Teus Olhar Em Teus Descansarei Vem, filho amado Vem Como Estás Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, filho amado Vem, como Estás Lembre-o, amado, bem como estás Pai, meu Pai, meu Papai 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 Pai, meu Papai